Vou espirrar, vou espirrar, pera aí Nossa, rapaz, pera aí Que louco, cara Nossa, desculpa aí, ao vivo É outra coisa, tá bom? Rapaz Ó, esse lençinho aqui é muito bom, gente Ele tem o cheiro de talco, sabe talco? De nenê? O que tiro faz esse? Ó, sonha Cê viu, Eric? Rapaz, nem conto pra vocês Eu tava aqui hoje preparando Um vídeo, né? Aí eu dei uma espirrada, eu te juro O teclado ficou cheio de abacate, gente Abacate mesmo, falei, caramba Não pode espirrar mais que Essa vitamina de abacate, mas tudo bem